Eu sou Daniel Freitas, sou coordenadora da Academia Semel de Arroios, a nossa ASA. Falou ASA, tem que gritar mesmo, tem que ficar com asas. Eu estou aqui muito feliz nesse evento, foi feito com muito carinho para a gente comemorar e já já eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Eu queria pedir para vocês, sempre antes de começar as formalidades, o evento, pedir sempre para a gente manter as distâncias das mesas, as cadeiras, manter cinco pessoas em cada mesa, para a gente ter o nosso evento assim como foi o nosso ano, muito seguro. Eu queria convidar para dar início às nossas comemorações o doutor Antônio César Dela, que é o vogal responsável pelas senhas, pela cultura. Então, por favor, doutor Antônio. Obrigada. Aplausos Boas tardes, meus senhores e meus senhores. Estão bom aqui todos? Sim. É com muito prazer que eu venho aqui assistir ao Mercado das Culturas à vossa festa. Eu já sei que vocês trabalham bem como trabalham e, sobretudo, as pessoas com quem trabalham com vocês, que fazem o eco daquilo que fazem. E tenho que agradecer, evidentemente, ao vosso líder aqui nesta questão, que foi, aliás, meu professor de teatro, ou de ginástica, não sei, de teatro. Eu era mau aluno, nunca demorava bem as peças. Também agradecer ao doutor Hugo Marques, que trabalha comigo e trabalha convosco, e que é muito soloso também dos cuidados que é necessário ter com este grupo da AVA. Agradecer aos professores que aqui estão presentes, o árduo e bom trabalho que fazem, e que também apreciam tanto o professor de arte, que eu às vezes acompanho e converso com ele, como os outros professores. Está aqui uma história, se não me engano, ali. Não é história? Há apenas há vitórias. Te peço desculpa. Bom, é que eu sou tão importante a dizer para a procura de colegas. Queria desejar-vos boa sorte neste espetáculo que vão fazer. Espero que tudo acabe bem, para todos. que façam um brilharente. Eu estou à espera, depois do fim, de ver se me pedisse umas bobinas e bobinas. Que abriam os mais fluidos para casa. Estão ali à vontade do outro lado. Eu fiz de volta que não vá, que não sei. Quero também agradecer à Ana, que está lá a atender-vos e a atender-me a mim, que tem muita paciência também para mim. Não sei se ela está aqui presente. Está ali. Aplausos Estás a ver, Ana? A salva-me de palma, a poetas, nem há mal aí. Aplausos Bom, e para terminar, vamos ver o texto, só prometo que vou me chatear, só umas 10 minutos. Ah, é verdade. Esqueci de dizer que estou a fazer convosco um programa de todos com a voz, que é para falar com todos aqui da frecuencia. Este senhor está para ir ao programa, é às terças de quinta e meia hora. Todas elas têm dito maravilhas deste objeto. E todas elas têm feito um brilhareto, cada uma à sua maneira. Então não houve nenhuma que não tivesse feito um brilhareto e que não tivesse tido muitos órgãos e muito tempo de produção. O sítio onde eu faço o programa, todos convosco, é aqui no prédio diferente, lá dentro do primeiro andar. O sítio onde eu faço o programa, é às terças e quintas. E portanto, tenho que manter um brilhareto e que vou continuar a explorar nas senhoras. Até agora não apareceu nem o nome, mas espero que comecem a aparecer também. Bom, eu vou-vos ler um texto que vos interessa, porque agora se fala um pouco do inocentamento ativo. O aconselhamento ativo e o aconselhamento farmacêutico. Sendo o envelhecimento uma evolução biológica, esmeticamente programada de cada espécie, conhece-se hoje as suas manifestações ao nível fisiológico e ao nível intelectual. Contudo, esse envelhecimento é totalmente desigual. Bom, já se ouve? Agora bem, o velho de 70 anos pode ter uma fisiologia de um adulto de 50 anos. O envelhecimento ativo, com respeito à forma como se encaram os estilos de vida saudável. Se sabe retardar os efeitos do envelhecimento, se se mantém a alegria de viver, a curiosidade apurar, o prazer da vida de relações. E o modo como se evita a dependência e se motivam as práticas de humanidade. Não vou dizer mais uma questão de problema, mas deixo esta recomendação. Eu próprio creio que sou, de certa forma, um exemplo. Tenho 76 anos e continuo ativo a fazer tudo que a vida me pede e gosto muito e não quero fazer outra coisa, senão trabalhar para mim e para os outros. Espero e esponho que, quando deixar de trabalhar, devo morrer com esse tipo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou passar bem rapidinho, até para dar os recados de como vai funcionar e apresentar o espetáculo que vai acontecer agora. Mas eu acredito que é uma honra que foi para mim. A minha coordenação vai fazer, a partir do mês que vem, um ano, coordenando a ASA. E eu estou aqui muito feliz e emocionada, porque foi um ano muito ativo, um ano cheio de incertezas e a gente ouviu várias vezes que não ia chegar até o final com as aulas presenciais, pois a gente fez tudo de uma forma muito segura e eu só tenho a agradecer aos professores, aos alunos e aos funcionários que se juntaram e acreditaram que era possível a gente ter um ano letivo e seguro, sem nenhum caso, sem nenhum problema e todos felizes. E foi isso que a gente teve, um ano letivo da ASA completo. E eu queria fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que acreditaram também nas aulas online, porque a gente ficou fechado em alguns momentos, a gente teve que ficar fechados, mas muitos professores e alunos se entregaram nessa nova ferramenta e que a gente continuasse o ano letivo mesmo online. Então, eu queria agradecer a Hugo Marques pelo apoio ao senhor Cezedelo e, claro, a minha fiel escudeira, a Ana Cristina, que sempre, sem ela, nada distante. E também queria agradecer a uma pessoa que eu ocupei o lugar e que sempre me deu muito apoio e que sempre me dá uns ótimos conselhos que a Ana Maria João, entre uma salva de palmas e que a Ana Maria João, entre uma salva de palmas e uma salva de palmas e uma salva de palmas. na biblioteca, ali, mas como só cabe em cada seis pessoas, a gente tem que fazer uma inscrição, depois eu explico melhor. Ok? Então, como fez, com a encenação da professora Domenal, sempre era mãe do Fábio. Fábio. Silêncio, 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 o fato tem lugar. O fato nasceu, ser que isto já existiu em África, no mundo árabe, no Brasil e no litoral de Portugal. Ninguém sabe como, efetivamente, ele nasceu. Numa primeira fase, o fato está associado à prostituição, às tabernas, às caças de aos manujos, aos vagabundos, aos proxenetas e aos fadistas. Como no Dias, muito simples, o fato valorizava a interpretação de quem cantava, contava, a plano, à comunhão, entre o intérprete, os músicos e os ouvintes. Silêncio, porque se vai cantar o fato. 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 É uma raça, é uma voa Mas não se cai no ar Não vai me cruzar Pode virar o teu peito Não vai me cruzar Não vai me cruzar Não vai me cruzar Qualquer um meu coração Seu amor de Deus Maricaios Eu sei que o mar é santadinho Fosse a canção de marido Acordar o que afetasse O olhar que me fofriu O meu olhar se amassasse O que afetasse O que afetasse O que afetasse O que afetasse E essa não é perfeita, mas eu não vou estar. Se eu morrer, adeus a vida, Sabes todos nos planos, me descer na despedida. O teu olhar, adorai-lo, E esse olhar que era só teu, Acordo te gosto primeiro. O meu coração moria no meu marido Não doou na tua mão Nessa tua mão que eu falo A tua mão que eu falo Meu coração Amém. Amém. Maria Severo, profeiana. Esbelta, com o mundo dos olhos. Olhar plangente. Voz sonora e linda. Tão generosa como pronta a partir a cara a qualquer um. Valente, cheia de afetos para aqueles que estimava. Assim como era tudo para os seus inimigos. Trabalhava de cabareira numa taberna da Guararia, na Rua do Capelão. Um dia, perdeu-se a voz pelo ponto vivioso. Foi desgraçada e morreu tuerposa, ainda tão nova. Foi isto o seu fado que tão bem batia e cantava. Esta será, por isso, a nossa homenagem a Maria Severo. A Mãe do Fado. A todos os fadistas e à rua namorando-lhe. Força. A Mãe do Fado. 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 Que a honra se for, que a honra se for. É lá à manhã. Olha que tu não estás melhor do que eu. Olha e, és tão alto, nós estamos l interviewes aquilo que é. E isso aqui já vai estar com tudo. Que vocês vendedores! Olha! O que que tens feito aqui? Olha! Olha, eu pulo-te um monte com a barriga. Vou cantando aqui a voar. E tu o que é que queres fazer à morreria? Olha, que não dá para lá! Pouco! 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 Não é que eu tenha muitas saudades. Mas olha, vamos acordar a cepeda. Pouco! 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 Amém. Amém. Ah, já estás aqui. Já estás aqui. Alguém, já está a estar aqui. Foi a superar a superarquia. Mas tu tens de procurar a superarquia. Ah! Ah! Alguém. Olha, já está aqui. Não tem que ir ao mesmo que se cobre. Não. Olha essa. Olha essa. Olha essa. Durante o dia, as pessoas até vieram misturadas com os... bem. Na lua, óbviam-se os pergões. Vinha-se fazendo os negócios sozinhos. Não muita coisa para o dinheiro. Era pouco, 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 pouco. Um gás de calor. Mas, para uma pedidinha, ou para um carapaozinho frito, petisquinho, sempre havia mulher. Oh, sardinha! Quem quer a minha sardinha, que é presta? Quem quer? É muito boa, sardinha. Vem cá, minha. Muito abaixo. Olha, está deixando... embaixo. Olá. Sardinha, meu irmão. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que é mais? O que é mais? O que é mais? O que é mais? E eu regalo, eu regalo, eu regalo, eu regalo. Naquele dia, naquele dia a Maria, a Maria comprou, comprou meio quartinho de leite. Coisa rara de cabeça numa taberna. Meio quartinho de leite. Bom, era a Maria Quinta. A própria coitada, andava muito bem tão horrível. Parecia que estava tímida, parece que estava mesmo mal. E se não fosse a Sfera, pagando os momentos da Boutique, há muito que ela já se conheia ali. Oh, preguiça, pa duplo e meio, Venha a beguinha, caixa a leiteia, Cante que estava, tinha o pedaço. E se não fosse a Sfera. E se não fosse a Sfera, meia, caixa a leiteia, E se não fosse a Sfera. O pedaço, é o pedaço, a Sfera. E se não fosse a Sfera de frente. Sa Sfera de frente. E se não fosse a Sfera, a Sfera de frente. Uma desligueira, uma desligueira, uma desligueira, uma desligueira, uma desligueira, para quem morreu. A carnaia, carnaia. Vamos fazer o que é 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 a terra. Oh a daquilo, que se acalmo a vocês. Naquela época o abastecimento de água era feito pelos galentos. Aú Fisquinha! Lá vai a minha fonte, Fisquinha! Quem quer? Acheve! Aú Fisquinha! 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 Como está? Ouvi! Como é que está aforação? Ah, que é obrigada, apple! Ah, mas aú Fisquinha! Não, mas aú Fisquinha! Obrigada, leve! Não, obrigada, novamente. Maria, depois, quer chegar aqui? Olha, amanhã... Que aúlpia, de Sed, eu não estico a dizer nada. Aúlpia! Mas ó, acho que agora oПo é muito mau! Não, 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 não. A noite chegava o Timpanas. O Timpanas vendeu lá em cima dos teatros e do Swog e das moradas, e que queriam vir para a Morena, ver como é que era a Morena, está a chegar. O Timpanas vendeu lá em cima dos teatros e do Swog e das moradas, O Timpanas vendeu lá em cima dos teatros e do Swog e das moradas. . . . . . . . Amém. 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 Já acabou. E há muita gente que quer ir para o Flávio. Então eu contem. Quero vir ao ministério. Ela que não pode. Ela não vai, já vai. Porque quer um jogo, quer um jogo. É bom, vamos nós. Tchau. 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 Diz-te a morrer em que eu te vi Tanto um destino pecado Diz-te a morrer em que eu te vi Como eu, se ganho adorado Diz-te a terra da alma Morrer de que é para ti Como eu, se ganho adorado Morrer de que é para ti 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 Antes que eu te diré Bateu o falso Cantou Morreu o teu número Depois Outros a imitar Acordem-me, estudistas, que eu quero ouvir o fado com as sombras da roida, com as brilhas desse alto barco, com o barco da pátria. Acordem também as cantadas, até que mãos amigas, com a graça que nos prende, desviem uma reta, rosadas de cantigas, cantigas de fama, são histórias de vida, com braços de um abraçado de porta revida, são as inocentes, que embarcam na voz, das almas dos crentes que rezam por nós. Acordem as fielas também, até que o fado, a uma fá mora, a uma fá mora, há um cantado de beijos, em marchas de desejos, a uma lá fora. Acordem também as tabernas, até que o fado canta, em toda a nostalgia, aquela melodia que tanto me encanta. As cantigas de fadas são as fortes, com as brilhas de um passado, com as brilhas de um passado, ai, na porta corrida. Um dia Uma cigante lhe assina À se ver E descobre nos seus olhos Que as linhas traçadas na palma da mão Cantam desgraça Mas apaixonada Livre E de olhos incendiados É o que deseja E cheia de amor Cheia de amor pelo seu ponto Custódia Mendigo Aleijão Escomalha Apaixonado pela falista Grita à sua dedica Custodia Pera Pera Ai, que tanqueiou-se de saudade. Aquela noite era um senhor cheio de paladrinhada e saudade dos vítulos pela caminhada. Todos eles morreram com custódia. Não deixaram-me a tomar. Ela era minha e eu queria ouvir-la cantar. Eles também olhavam a cara. Resulta-se. Eles, que deixaram-me a corredora. E eles, que eles foram, eles foram curto. E eu falava, e eu fugia. Escolha-me de baixo, não é essa? Estou até a ver. Estou até gostei, não é isso. Estou. Estou pura-am? Estou um Tyler, ficaravam a estarmos botizinho. Estou agora? Estou aqui na parte fraternidade? Estou aqui na parte dasание de Deus, delas de Deus. A gente não tem nada de lugar. A gente não tem nada de lugar. Estava questionada. Vejam o quê. Ela, que sempre dizia, que cabia, amai? Um pedaço de mão, que não é chique. Mas não é nada. É nada mais. A gente a gente, é a gente a gente, e já nos vai tocar. Nesse jeito, quando tem a gente não tem, mas é o quê? É a gente, o que dizia, era o que dizia, é o que dizia. Até escrevão a gente não vive na frente, não vive! Então, o espelho de toda a propriedade que a gente tinha era chegar ao povo. Não. Eu também tenho que dizer isso. E, com certeza, a minha filha do cão minhas filhas. A minha filha do tente conhece. A minha filha dele é o cisne. E quem foi do outro? A minha filha do cão-lo. A minha filha do cão-lo. A tua filha do cão-lo. Eu. A minha filha do cão-lo. Por exemplo, quando a gente realiza-se, no dia, e eu vou cruzando incêndio. Aquele mundo todo indivíduo é colocar toda a mão. Essas mãos, essas mãos também com conforto, as pessoas que estão voltando. Mas tem que fazer o próprio corpo. E como há um momento, antes de ter esse problema, para que sigo eu, não sou um pouco, um pouco, mas bem, de quem todos tem idosos, a esse reino, a esse pai, e tem que fazer o próprio corpo. E aí, 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 Aplausos O guia, o guia sequer não conseguiu levar a deputada do sábado. O guia, o guia, o guia não é nada, é despeial, mas não é despeial. Aplausos Aplausos O guia, o guia, disciplinada por desbloque e dor, e pela doença deixou cantada. Já ninguém é convidado para o lado comum, já ninguém se importava por ela. Mas a vida moveu nos braços do seu conto, que arrependido voltou nessa noite para abraçar. Contam as histórias que correm de boca em boca, só que estona veio para revelar o seu desonso. No meu olho morreu. A cedera disse, meu amor, por que não vieste? Quando você se perdeu, viu o facto se tornou. A guitarra, inútil, mas o capelão, ai o capelão chorou. A guitarra, inútil, mas o capelão. A guitarra, inútil, mas o capelão. A guitarra, inútil, mas o capelão. Não vejo da glória Não vejo da glória Não vejo da glória Não vejo da glória Caiu a noite da piava Quando a nata caixou-te olhar Partiu para sempre vencita Deixa a tua vida te afestará Deixa o filho matado Te atrapalhe igual a montanha Já nasceu um triste todo Que vai sempre se enjeitando Se perdeu, mãe, oh pai O amor de mãe Bem longe do mar Pois o termalho de luz Eu me peço a rizar Aos pés de uma cruz Que tão rastreitai Virando tanta explosão Varista chorai Porque é um amor Porque é um amor Eu me peço a rastreitai Virando tanta explosão Marista chorai Porque ela morreu Marista chorai Marista chorai Calma, calma, calma Calma, nunca vou nada Nunca vou nada Nunca vou nada Nunca vou nada Seguiu o caminho Foi pelo Monteforto E cantou o desespero Cantou a saudade Cantou a tristeza Cantou a alegria Cantou o amor Cantou a esperança E hoje E hoje E hoje Vai pelo Monteforto E canta todos os dias Para nós ouvi-los E sabem? Sabe como é que o senhor fala? O fato de sem silêncio E sabem porquê? Porque é a alma De quem canta Que se expõe É uma história Que se canta A rir Ou a chorar É de verdade É de verdade Se há um fardo Também se pode falar O Criador E a lenda É de verdade Porquê? O Criador E pôr Pintor Montastral O Criador Então, que na grande Tristória O Criador Que é o Criador Azteca O Criador Pintor Uma dala Bom alto E com o filho, a troca mais bela da terra, a mais carida, subiu a português, onde viu a luz do português, e conhece o mais português dos portugueses a volta, o Zé de Samarra, o amante a seu lado, a dança de jogar, torna a guitarra e olhe, veja o seu lado, faz-me a ideia de ouvir pelos olhos do Senhor, separar, mas não para quem já ouviu, um adulto, o patrocinador, tão alto, e a ver esta drama, para seções de amor, A CIDADE NO BRASIL Quem diria que tudo começou porque uma rameira pegou numa guitarra e contou à sua maneira o que lhe ia na alma? Obrigada, me espera. E tudo isto é fave. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigada. Olha aparte das cadeiras e da suas peças. É com imenso Henzeiros estou aqui. Eu não conhecia este grupo. Eu conheci... conheci assim e conheço um nome que é a menina. Sorta de ser uma menina. Meninas... ージase 떨áacja em ses. Vocês vão nós estar mais vezes attempts kı status. à disputa, vocês vão todas no meu coração, porque realmente este grupo me merece uma grande salva de palmas, porque elas são as queridas. Muito obrigada por os que lhes conhecerem. Todos os filhos também. Eu reprisei os filhos. Muito obrigada, eu sou mesmo. Adorei conhecê-los. E tenho aqui uma amiga para sempre. Ok? Vamos. Obrigada pelo convite que me fizeste, Mena. Obrigada, Márcio, por estar aqui. E já agora, vou-lhes presenciar um dos filhos, um dos filhos, um dos filhos, um dos filhos do meu do meu reportório, sete disciplinas, e agora vamos para o fundo. Ok? Obrigada. 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 Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. E já sei por lá. Hispareza, apresentado e não se apresentaram os Ensuite NósOS Los ingresos da TACA. Na vitade portuguesa temos um mulinho que é um linho É o Dr. Miguel Coxinha, só o nome? Coxinha E a viada clássica de papo, temos Carlos Inácio E no baixo, Nuno Lorenzo Como eu faço a vida, que vocês sabem bem . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vão vencer no seu final Quanto as ruas A honora Sempre há um meu coração Que é perdoe esta canção O dia que eu moro A honora Onde é que a tocha de um som? 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 Sai da sua casinha Ver a escada da frota Poder a sua rebanheira Pra vender o seu estado Quando há comida que banha Com um monte de espírito cansado Sempre, sempre a trabalhar O seu baixo é a lágrima boa Dizendo, olá pra vezes Como a mesma pragueza Hoje, hoje, eu acho que a chuva Lá vai ela Lá vai ela Lá vai com a cor fora Tem que cantar este pé De todas as minhas cabeça Sai da sua camada E dá-me o que que eu tiver Tu queres uma camada Lá vai ela Prova a faixada Mas mais um pouco da obra Parece que a luta briga Sai da sua casinha Ver a escada da frota Vamos lá Vether para a garrafa Colique тобой Vether para a garrafa Amém. 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 É algo que ama, descansa o olhar E sim, está simbrando, e azul, e mar Arque, maio, e vós, com a cabeça A bombada da cama do resto Morrem sólidos, morrados na pressa Lula pra praia, com a jovem queira Estou falando em moça Tão gostos que nos vemos linda Eu sei que são as suas perigas Morrem sólidos, morrem sólidos A bombada da cama do resto Morrem sólidos, morrem sólidos Morrem sólidos, morrem sólidos Morrem sólidos, morrem sólidos E não a graça que eu vejo lua Quando eu ponho a graça que eu vejo lua Que és tu um bebe És tu quente da rua E no arco mais alto do seu amor Sólido, pois o parque総 Que soube de trás Aproveita E muito melhor E muito mais Não há Desenvolvendo a nossa Dando os meus olhos Meus olhos Teus saídos são paixinhas Marilhas Por dar um contra-os àonda Não há Se não é com você Londras Na minha vida Que elas Entremember Que abraço Esse puto Se você Exame Todajuda Uma Tanto amor da idade, cidade com muitas mãos te espiga, Cristo a vida é nossa, é bela, cidade com muitas mãos te espiga. Então, boa tarde a todos. Na continuação do nosso programa da Academia Center de Arroios, hoje vou ter o prazer desencarnar para todos vós o português da raíba japonês. Então, para começar, vou cantar a senhora da Nazaré, que tem os versos e não escreveu o nome, a coisa que eu te digo é dois muito primeiros. A senhora da Nazaré, A senhora da Nazaré, A senhora da Nazaré, A senhora da Nazaré Com confiança E só de meus olhos E o mar vai morir Perdi o erro das bênçãos É abraçado para si Senhora da Nazaré Perdi o erro das bênçãos É abraçado para si Com confiança 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 E ascendente Com confiança Obrigado. Eu vim lá a ver com esta música. Eu juro que o começo é... Quanta semana me deu. Nós, a galera... São joão de morir... Tudo o mundo vai lá... A doar do mundo daqui... Cheio de português... O final do mundo se cria... Cria de morrer... Pois graças do mundo é bem... O sol de valores... Tem mais brilhantes da lua... E não quero escolher... Canto nas marchas da lua... Gema de nada... Com emoção... Que te espera... Faltas... A chique de nada... Se tem... Com a sua nação... Com a sua... Com a sua nação... Mas já lá... Acou... Com a sua nação... Com a sua nação... A Câmara, os braços do seu lado, Canta-lhe a Câmara, o seu redorado. Te enxaste vivo na Câmara da Guia, A Câmara da Guia, o seu redorado, A Câmara da Guia, Olha a Câmara da Guia, O seu redorado, O seu redorado, E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. A própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a própria lua é torcedor para ver se derrubar. E a nossa escala é uma terra, é uma terra, é uma terra, é uma terra. E a terra, é uma terra, é uma terra. E a terra, é uma terra. E a terra, é uma terra, é uma terra. E a terra, é uma terra, é uma terra. E a 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 terra. E a terra, é uma 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 terra. E a terra. E a terra, é uma 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 terra. Aquela hora estrela marcada, de noite ao dia O chico demora, na hora de cruzinhar, esperava a Maria Seguiam depois, bem juntos os dois, ao longo da estrada Na tarde de sancho, é sido um beijo, na fonte sagrada Vês um sempre-dia, comer na colada Nem cruziada, não veio a morir, a moda é verdade Seus olhos de mim, para sempre estou Faltei o som, tocar o chico, e a fonte segur E há aquela hora, pela marcada, de noite ao dia O chico demora, na hora de cruzinhar, esperava a Maria Mas, ó Santo Deus, que nos sussemos, que nos sê verdade Amém. 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 Como é a Alcuna dos Santos Portulares, tem de ser Olha o Melão, do filme O Pato das Cantilhas. Não é? O meu escolhente que ficou na carreira O meu pai, já não quero mais que eu vou O meu pai, vou de mim, vou bailar e eu vou Eu tenho um peado aqui de pincel do morado Que é o judeu trato, o meu namorado E tenho um peado aqui de pincel do morado Que é o judeu trato, o meu namorado Tô, 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 tô Vem, meus marcas, não acha que eu vou Tô, 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 tô Vem, meus marcas, não acha que eu vou Olha o balão, as luzes são churros Vem, na verdade, a sábio, vestido de um prém Olha o balão, as luzes são churros Vem, meus marcas, não acha que eu vou Tô, 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 tô Olha o balão, as luzes são churros Vem, meus marcas, não acha que eu vou Tô, 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 tô Tô, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Na turbura dos teus olhos Vejo-te a primavera Ponto a felicidade aos teus olhos Mãe, espécie, maquimada Na turbura dos teus olhos Vejo-te a procurada Eu te amo Ponto a procurada Vejo-te a procurada Meus delícias, até fecho Conheco a procurada Vejo-te a procurada Vejo-te a procurada No rumo da tua boca Eu tenho honra O desejo de Deus O teu corpo na praia Teufa na missão da paz de Deus E pouca vida te estraga Nos teus ocultos cederos No teu corpo na praia Vou te escutar do céu No tudo que há em ti Pois a alma em teus amou Para ti o que sobe em mim Neste meu atuação No tudo que há em ti Tentar o meu coração O campeonato do meu coração Miguel Conceira Carlos Minhaço Iruno Moreno E eu Uma vossa vida Lá que todos no coração Quanto é a saudade? Até a vontade Para o meu coração Esquenta o trabalho que não faz lá Para o meu coração Para todos os canadros Terminar as calas A esboca dura também. A espalda do pecado, é um chão. A esboca dura também, é um chão. A esboca dura também. A esboca dura, será a lua Quando nós somos quatro grados de uma varia E o primeiro elétrico derruba As ruas de bela da primeira Se sobe-se na terra prometida Procissões que nos chamam os caminhos Da taxa da viola mais comprida Será iscas com alas e rio O trapéu na terra acordada Cheira bem a batida dançada. Vamos! Cheira bem, cheira a esboca A batata a descer na rua A varia que tem a passar Cheira bem porque sempre estou Listoa até Listoa chegar aos cafés coisio Com o ato de nascer para se olhar Será que as palhas águas está no rio Será que a matura em uma doela Listoa atrás dos lábios do suízo E os capazes pedem o juízo, quando já nos saibam perigas, em um creveiro no pé da portada. E os capazes pedem o juízo, quando já nos saibam perigas, em um creveiro no pé da portada. Listo ou até os chaleiros, quando já nos saibam. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto